Primeiro trailer de Duna, o fim de The Walking Dead, lançamento dos novos Xbox, série do Senna e as primeiras reações a Mulan. E aí seus geeks, tudo certo? Vamos começar mais uma edição do nosso Boletim Oficina News com as principais notícias da semana da cultura pop. Começando pelo trailer de Duna, a Warner liberou o tão aguardado trailer de Duna, ele tem realmente mais de 3 minutos de duração e deixou os fãs malucos ao redor do mundo. Se você quiser ver um desses fãs extremamente extasiados por conta desse trailer, corre no nosso canal do YouTube e assiste a reação de Guilherme Pink, é um negócio assim sensacional. Seguindo nosso Boletim com The Walking Dead, a AMC revelou que a 11ª temporada da série será a última. Ela que será lançada no final de 2022 deve encerrar as aventuras do grupo principal, mas deve gerar spin-offs de alguns personagens. Daryl e Carol terão a própria série. Além disso, um outro spin-off está sendo produzido também, que contará histórias em formato de antologia de personagens já conhecidos. Então cada personagem terá um episódio inspirado nele, um episódio mostrando como ele está vivendo num mundo pós-apocalíptico dominado por zumbis. A Microsoft anunciou que tanto o Xbox Series X quanto o Xbox Series S serão lançados no dia 10 de novembro. O principal, que é o Series X, que vai competir com o PlayStation 5, vai custar 499 dólares. Já o Series S, que é uma versão mais barata, um pouco menor, mas que também terá suporte para todos os jogos da próxima geração, só que com gráficos menores, vai chegar ao preço de 299 dólares. Os valores no Brasil ainda não foram revelados. A Netflix está produzindo uma série inspirada em Ayrton Senna. A família do piloto, inclusive, está participando da produção, dando depoimentos, e também cedeu a casa que o piloto cresceu na Zona Norte de São Paulo para as filmagens. A gente fez fancast lá no nosso perfil do Instagram, Então corre lá, dá uma olhadinha e escolhe o ator que você gostaria de ver vivendo esse herói nacional. Finalizando nosso boletim de hoje com Mulan, o filme foi finalmente lançado em vídeo on demand através do Disney Plus e dividiu aí opiniões. O que a gente mais viu foram críticos parabenizando o filme pela fotografia, dizendo que é uma obra-prima visual, mas que falta profundidade na história. Na China, o país que a Disney mais quer atingir positivamente com o lançamento, o filme vem passando por um boicote por conta de posicionamentos políticos polêmicos da protagonista Liu Yifei. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Boletim Oficina News com as principais notícias da semana. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curte as outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, ativa o sininho da notificação se você está vendo esse vídeo no YouTube, se você está vendo no Instagram, visita lá o nosso YouTube que está no link da bio aqui do nosso perfil. Então fica ligado no nosso canal para você não perder nada e nas nossas outras redes sociais para você não perder nenhuma novidade que acontece na cultura pop. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.